Bom dia, meus amigos de Nativa da Roça. E aí, vocês estão bem, meus amigos? Olha só, gente, que planta linda. Eu plantei aqui, ó, o salgalhinho. Olha a quantidade de raiz que ela já tem. Mas, na verdade, eu vou fazer o transplante da minha Zamiucu. Olha só, gente, da folha, viu? O plantado da folha. Você que gosta desse conteúdo de roça, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder quando eu postar nada por aqui. Olha só, gente, vale a pena, viu? Você que está aí com o que é muito de Zamiucu e você não consegue. E perdão o barulho da bomba, viu? Que está ligado bem aqui atrás. Mas, essa aqui foi uma folha que eu plantei. E olha isso, gente, a quantidade de raiz, a quantidade de batata que tem nela. Olha só que coisa mais linda. É linda, viu? Vou lá no cabaceiro agora. Eu vou, certo. Eu vou plantar ela aqui. Então, meus amigos, aí, olha só, meu pet Zamiucu, que coisa mais linda. Isso, gente, foi uma folha que eu plantei. Eu parei o vídeo porque o meu marido não sabia que o meu filho estava gravando e chegou conversando, que ele ia lá para a casa do pai dele e eu tive que parar. Mas, olha só, que maravilha que está essa planta, gente. Saudável, bonita. É que ela estava ali levando sol e vocês sabem que a Zamiucu não é de levar sol. Ela fica logo com as folhas mais clarinhas. Então, eu coloquei ela aqui dentro de casa. Mas, olha, como está linda, saudável. Isso aqui, gente, foi uma folha que eu plantei. Demora. Demorou uns dois ou foi três meses, aproximadamente. Aí, eu já estava desistindo dela porque ela foi murchando, gente. Aí, ela saiu aqui, ó. Nessa parte aqui. Aí, ela foi murchando, murchando. Aí, eu pensei, não presta mais não. Vou arrancar e vou jogar fora. Mas, aí, depois, eu resolvi cavar ela. Aí, tinha umas quatro batatas. Aí, eu fui e deixei. Aí, olha isso. Que coisa mais linda que está, ó. Quatro fios saiu. Saiu quatro batatas. De uma folha só saiu quatro batatas. E está aqui, gente. Meu primeiro pé desamil cuca. Que eu tinha muita vontade de conseguir. E está aqui. A minha plantinha linda. Vocês gostaram desse vídeo? Deixa o like aí pra mim. Se inscreve nesse canal Nativa na Roça para ajudar a crescer. E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus.